Muito provavelmente você, como muitos que acompanham aqui o canal, o Mesa Girante, já chegaram à conclusão que, de fato, o espiritismo praticado no Brasil segue uma tendência, ou melhor, ele se estabeleceu numa tendência que distancia-se da proposta de Allan Kardec. Você já chegou a essa conclusão porque você estuda a obra de Allan Kardec, que você se interessa por ela, e você observa exatamente esse distanciamento, como nós costumamos sempre comentar aqui. E é justamente em razão disso que muitas vezes a gente observa esse desânimo generalizado, essa certa desmotivação com o movimento espírita brasileiro, o que é muito compreensível exatamente por essas coisas que a gente tem sempre comentado aqui. Mas aí, para a gente não ficar preso só nesse sentimento de que não tem jeito, nesse sentimento de que o espiritismo acabou porque ninguém segue mais a orientação de Allan Kardec, eu quero compartilhar algo diferente com vocês hoje aqui. Está certo que é uma coisa que nem todo mundo vai ter acesso porque pode ser distante, mas vai que é pertinho aí de você, que você tem a oportunidade de comparecer presencialmente. Então, é uma boa oportunidade de participar de um evento no qual a obra de Allan Kardec é tratada com muito mais carinho, com muito mais atenção à proposta de Allan Kardec, como ele estabelece na sua obra, do que é que eu estou falando. Eu estou me referindo a esse evento aqui, deixa eu compartilhar com vocês, o segundo encontro presencial de estudos do IDEAC, Aprendendo com Kardec, que ocorrerá em Curitiba, agora em novembro. É um evento gratuito, agora precisa se inscrever. Deixa eu abrir aqui, Aprendendo com Kardec, você precisa se inscrever porque as vagas são limitadas, o evento é presencial, dias 5 e 6, sábado e domingo. Aqui tem todos os detalhes, é o segundo encontro, eu nem sabia que ocorreu o primeiro, e é exatamente por isso que eu estou compartilhando aqui, para que a gente tenha noção desse tipo de evento, com essa característica de valorização da obra de Allan Kardec. Por isso, eu quero trazer aqui, por mais que você não tenha a oportunidade de participar pelo fato de você não morar perto, e de não ter dinheiro para viajar, muito embora o evento seja gratuito, então se você não mora perto, se você não tem dinheiro para ir, então muito provavelmente você não irá, claro. Mas de qualquer maneira, eu acho importante trazer isso daqui à tona, para que a gente saiba que tem coisa acontecendo, que as pessoas têm se dedicado à obra de Allan Kardec e a valorizam. E há um movimento, claro, nesse sentido, um encontro como esse é prova disso. Deixa eu compartilhar aqui, essa é a tela da inscrição, preenche aqui os dados, enfim. Se você tiver a oportunidade de participar, participe, se for perto de você, se você tiver dinheiro para ir, participe. Eu tenho a impressão que será um excelente encontro, tendo em vista o foco e a obra de Allan Kardec ser a referência dos estudos. Só pelo fato de a obra de Allan Kardec ser a referência, esse já é um diferencial, por isso eu fiz questão de trazer aqui a divulgação desse evento, para que você tome conhecimento, por mais que você não possa participar. Eu acho importante a gente ter a ideia de que há uma valorização da obra de Allan Kardec, há iniciativa nesse sentido, de maneira que, em oposição a esse sentimento de desmotivação, eu acho interessante a gente divulgar encontros como esses, que tomam a obra de Allan Kardec como referência de verdade. A impressão que eu tenho, a partir de todo o trabalho do IDEA, que é exatamente de que a obra de Allan Kardec é apresentada para valer, então, só por isso, vale a pena a gente trazer aqui a divulgação desse evento. Se você tem a oportunidade de participar, vá lá, se inscreva, porque as vagas são limitadas. É evento gratuito, como eu dizia, gratuito, precisa se inscrever, já é no outro mês, ou seja, daqui a um mês, hoje é 6 de outubro, estou gravando esse vídeo no dia 6, o evento é 5 e 6, então daqui a um mês o evento ocorre. É evento gratuito, digno de nota, porque evento gratuito é uma coisa que está se tornando cada vez mais rara. Então é isso, se você tiver como participar, se você tiver como se organizar até lá, está aí então a chamada para esse evento que ocorrerá em Curitiba, o segundo encontro de estudos do IDEA, aprendendo com Kardec, evento presencial em Curitiba. Beleza? Era isso então que eu tinha para trazer para vocês. Se inscreva no canal se você não for inscrito, curta aí o vídeo e deixe aqui o seu comentário, vai que você, de repente, tem a intenção de participar. Diga aqui, se você mora lá perto, tem como ir, diga aqui alguma coisa. E se você está vendo esse vídeo e você participou do evento, se você está vendo esse vídeo depois do evento ter acontecido e você participou, comente aqui como é que foi. Beleza? Até uma próxima. Valeu!